E olha só que notícia interessante, a Associação Empresarial da Região da Grande Florianópolis, a Enflu, lançou hoje o Prêmio Inovação 2023, que tem o objetivo de destacar e reconhecer as boas práticas de gestão de empresas associadas em seus segmentos de atuação. A entidade vai premiar estratégias inovadoras e a gente vai falar então agora sobre esse assunto, sobre a premiação, com o superintendente da Enflu, Gilson Zimmermann, que já está aqui conosco e eu já dou o que as gostam. Boa tarde e bem-vindo. Obrigado. Gilson, eu já começo te perguntando, para a gente explicar para as pessoas de casa, para elas entenderem como é que funciona essa premiação, as categorias que fazem parte dela. Ok, lançamos hoje então esse prêmio, a Enflu de Inovação 2023 e as categorias que os nossos associados da Enflu poderão participar, a categoria de Indústria, Comércio, Serviços, Tecnologia e Construção Civil. Abrange aí uma gama bem importante das empresas catarinenses, não é mesmo? Sim, a Enflu tem hoje 3.500 empresas associadas, independente do porte, elas podem participar, porque cada categoria se subdivide em subcategorias, que é pelo número de funcionários. Aí essas subcategorias também fazem parte aí na hora da premiação dentro das categorias. Exatamente, então empresas com até 10 funcionários, empresas de 11 a 50 funcionários e empresas acima de 50 funcionários. Inclusive o lançamento foi hoje, aconteceu hoje pela manhã, como é que foi? O lançamento foi muito prestigiado, foi interessante, era uma estratégia para começar a divulgação e principalmente para dizer que estão abertas as inscrições dos cases das empresas, o regulamento já está no ar no site da Enflu, disponível. A inscrição é gratuita para qualquer associado da entidade e o prazo vai até 31 de março. Perfeito, e a ideia é justamente dar visibilidade a essas estratégias, a essa gestão, as boas práticas? Exato, o intuito é premiar os melhores cases, sejam práticas inovadoras na gestão, nos processos, nos produtos das empresas. Como é que vai ser a avaliação? Será constituída uma comissão julgadora, com pessoas representando não só a entidade, ou outras entidades também externas a nós e ela vai ter o prazo para fazer o julgamento através de uma plataforma eletrônica, também inovamos nisso e os nossos associados depois vão escolher os melhores dos semifinalistas, assim ditos, por um meio de votação eletrônica também usando o termo inovação, estamos inovando no processo, para ser bem democrático. Perfeito, então as inscrições seguem até o dia 31 e como é que faz para se inscrever? Porque eu sei que abrange a região, não é só para Florianópolis, é para grande Florianópolis. Exatamente, então toda empresa que for associada da Info até dezembro de 2022, ela entra no site da entidade, a info-cdlsj.org.br e lá tem o ícone que leva ao cadastramento. Perfeito, então qualquer empresa cadastrada pode fazer a inscrição e com certeza vai enaltecer essas boas práticas, que essa é a ideia, é o objetivo. Exatamente, reconhecer, divulgar essa boa prática, trazer para visibilidade essa empresa que inovou o seu segmento, na sua categoria, com o seu tamanho. Perfeito, e Santa Catarina tem muito para isso.